Vem pra cá, ó! No bairro São Carlos, os moradores também estão sofrendo com o esgoto que alaga a rua. O problema existe há mais de seis meses. A comunidade já recorreu a Deso e a Ensurbe, mas ó, ninguém resolve essa bronca. Vamos ver a reportagem de Candice Matos. Ninguém consegue conviver com o mau cheiro, ainda mais no horário em que o sol bate forte, parece que o fedor toma conta e se torna insuportável. É exatamente com esse problema que os moradores aqui da rua Presidente Jânio Quadros estão convivendo aqui no bairro São Carlos. E olha só, de um lado tem um esgoto, do outro, outro esgoto estourado em que a água suja sai e chega a invadir as casas. Eu vou pular aqui essa poça de água suja pra falar com o seu José Grande, ele que mora bem em frente ao problema e vai poder nos contar como é que é conviver com isso aqui. Tá ruim, o mau cheiro aqui é demais, viu? De dia a dia aqui, a gente que mora aqui, aí é direto, aqui é esse transformo. O esgoto, ele faz o quê? Ele seca, depois ele volta a voltar essa água pôde, né? Aí nós estamos aqui sem saber o que é que faz. Eu já liguei pra Deso, já liguei pra Ensurbe e nada resolvido, não vem nem aqui. E o senhor fica com medo porque a água, ela transborda e o senhor não sabe a que momento ela pode invadir sua casa? É, é isso mesmo, exatamente. Ela transborda aqui, aí fica com medo até dela invadir aqui, porque tem um beco aqui que ela invade. O beco aí, a água transborda pra lá. Mas a condona pra outra vai transbordar demais aqui e vai entrar dentro da minha casa. Eu tô com vontade de até chamar os vizinhos aqui, reunir tudinho, e abrir, tirar uma tampa aqui, fazer isso, pra ver se vim topa esse nosso aqui, a gente. Porque não tá tendo jeito ainda, né? É um abandono, não é, senhor? É um abandono, é isso mesmo, é um abandono. Então o que é que o senhor gostaria que acontecesse? Que as autoridades que estivessem nos assistindo no Balanço Geral, elas fizessem que providências? Era que viesse aqui, viesse até aqui, né? Como vocês vieram, viesse até aqui pra localizar, ver o mocheiro e ver como é que a gente passa aqui, resolve aqui pra ver como é que vai ficar esse aqui. A única coisa que vocês querem é resolver? Resolver esse problema, é isso mesmo, exatamente. Porque aí nós vamos, se eles não vinherem, nós vamos ter que juntar com os moradores todinho aqui e abrir aqui o buraco, não vai passar carro nem pra lá nem pra cá. Pronto, só isso aí. Eles estão tentando uma solução antes de tomar qualquer atitude desesperada. Então é com apelo do seu José Grande, que está representando toda a comunidade aqui da rua Presidente Jânio Quadros, no bairro São Carlos, na norte de Aracaju, que a gente fica por aqui no Balanço Geral. Candice Matos, para o Balanço Geral. Olha, a assessoria de comunicação da Deso informou que uma equipe vai hoje ao local para resolver e verificar o problema.